Desenho Gustavo Lima com o nome Lima Então vamo lá galera, fazer o Gustavo Lima se inscrever no Lima Então já deixa o seu like e vem comigo Eu venho a público manifestar minha indignação Votar de refúdio pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Eu venho a público manifestar minha indignação